Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu espero que você esteja bem, tranquilo, de buenas, porque hoje nós vamos falar de Assassin's Creed outra vez. É, mano, eu adoro. E quando tem novidades, por que não trazer, por que não falar, né? Hoje, como vocês já devem ter visto na Thumbnail e no título, nós vamos falar sobre Assassin's Creed até então, denominado aí Codinome Jade, o jogo mobile de Assassin's Creed, que a gente sabe que vai ser o primeiro jogo num escopo maior para dispositivos mobile, algo divulgado como... como é que fala, cara? Cara, o mundo aberto, né? O mundo aberto gigante, né? Na palma da sua mão. Cara, como isso vai funcionar, eu não sei. Se vai estar lisinho também, não sei. Eu acho que eu não vou conseguir rodar esse jogo no meu celular do jeito que tem que ser. Mas tudo o que está saindo sobre ele, obviamente, a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Galera, o que eu vou falar para vocês hoje é a respeito de uma atualização que rolou no site oficial do jogo. A gente tem comentado aqui, a gente tem falado para vocês e caso alguém tenha perdido essas informações, deixa eu dar uma recapitulada rapidinho aqui. Assassin's Creed Codinome Jade, ele está para ter o seu primeiro beta fechado, né? Primeiro não, já teve alguns outros na Mocó ali e tal, mas esse é o primeiro, assim, para o público mesmo, né? Ainda é fechado e para você poder participar, existe um cadastro no site deles que você pode fazer. Ainda dá tempo, né? Lá para o dia 27, do dia 27 ao dia 31, eles vão estar enviando o convite para quem for selecionado. Hoje em dia, eles já estão enviando o link para vocês fazerem outro pré-cadastro solicitando. Só que a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site e se registrar, né? Agora, com essa atualização nova, pelo que eu estou entendendo, né? A gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a China. Sabe aquele Discovery Tour que a gente está acostumado desde Origins? Pois é. Agora, né, nesse site a gente vai ter algumas coisinhas parecidas para a gente poder descobrir, né? Ganhar pontos e ganhar uma oportunidade de ser selecionado. No meu caso, eu fiz o registro. Ontem eu recebi um e-mail para fazer um cadastro pedindo o convite, né? Só que eu só vou saber se eu realmente fui aceito ou não lá para o dia 27 até o dia 31. Se a gente, né, se eu fizer, né, o que o site está pedindo ali, as gincanas, as coisinhas, a minha chance talvez seja maior. Porque se eu não conseguir pelo pedido normal, pode ser que eu consiga pelo site, né? Por esse Discovery novo do site. Eu vou mostrar o que eu estou falando. Vocês vão entender na prática melhor, né? Ó, aqui está uma publicação da galera lá do Axis de Ênimos, né? Foi através deles que eu descobri isso aqui. Que eu fiquei sabendo, né? Olha só esse banner. Assassin's Creed codinome Jade. Discovery Ancient China, né? Descubra a China Antiga, tal. Aqui está falando para a gente poder descobrir a história por trás de Assassin's Creed e tal. Se a gente ler aqui, a minha câmera está atrapalhando aqui, mas ó, a publicação deles, né, diz o seguinte. Um novo site para Assassin's Creed Jade foi lançado. Os fãs agora podem jogar um Discovery Game com novas pistas toda semana para ter a chance de ganhar uma vaga para o próximo beta fechado do jogo. Então eu vou clicar no link aqui para a gente ir direto para lá. Ó, que da hora, mano. Olha aí. Esse site aqui, isso aqui é completamente novo. Não tinha isso. E aqui a gente tem, ó, aqui embaixo o Exército de Terracota. Aqui algo talvez falando sobre a Muralha da China. O site original, né, ele era isso aqui. Vocês já viram, a gente já mostrou esse site aqui várias vezes, né? Você entra nele, clica aqui no inscreva-se para poder participar e tal. E aí fizeram essa descoberta, Discovery aqui em cima, ó. E entrando nela, é aquilo que a gente estava vendo agora há pouco. A gente tem aqui uma imagem estática, mas com algumas movimentações, né, bem bonita aqui, ó. O assassino pulando, dando salto de fé. Nossa, como tá bonito isso aqui, velho. E lá embaixo, lá, algumas aves passando. Aqui em cima também, ó, tal. Não sei se vocês estão vendo, mas olha aqui as avezinhas passando aqui, ó. Né? Tá, vamos dar uma olhada. Eu não mexi no site até agora. Eu tô gravando e descobrindo junto de vocês, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Clique para descobrir. Ah, aqui embaixo, se a gente rolar aqui, ó. Ó, aqui tem os pontos. Recompensas, olha lá. Pelo jeito, tem um acumulado de descobertas da galera no geral. Material, material de aprimoramento, materiais avançados, inscrição épica, baú do tesouro, baú misterioso. As recompensas desbloqueadas serão enviadas a todos os jogadores por e-mail no jogo durante o período de teste e pós-lançamento, tá? Então, tudo isso que a gente conseguir aqui, a gente depois vai estar recebendo em-game. Recompensas pessoais. Desbloqueie oito pistas e você vai receber lingote de ouro e materiais avançados após o lançamento do jogo. Cara, isso aqui é realmente, mano, um Assassin's Creed Odyssey, tá ligado? Com outra roupagem. Aparentemente, o negócio vai ser muito interessante, galera. Na moral mesmo, viu? Mas vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para descobrir o que é isso. Ah, ele muda a tela. Ah, que legal, mano. É como se você estivesse usando a visão de águia, né? Ó o botãozinho aqui, ó. Esse aqui é o botãozinho de visão de águia, ó. Eu vou sair, aí eu vou usar aqui o botão de águia. O botão de águia. A visão de águia. Aí tá aqui, ó. O primeiro detalhe que a gente vai descobrir é sobre os guerreiros de terracota. Eu acho que é isso, né? Deixa eu só silenciar meu celular que eu tô enchendo o saco aqui. Beleza. Ó, guerreiros de terracota. Vamos lá. Desaparece depois de quatro dias. E aí o próximo já é a grande muralha que vai aparecer daqui quatro dias. Então, cara, até, né, de quatro em quatro dias nós vamos tendo novas informações pra poder aprender e acumular pontos pra, né, quem sabe aí conseguir uma vaga pra poder jogar. Bom, vamos lá. Vamos clicar aqui no que tá disponível. Quem já viu aqui o vídeo sobre os guerreiros de terracota no canal, já sabem tudo sobre eles, mas caso você não saiba, eu vou deixar pra vocês no comentário fixado o link do nosso vídeo explicando tudo sobre os guerreiros de terracota. Vamos lá. Guerreiros de terracota. Cada um desses guerreiros de cerâmica parece quase uma pessoa real, até o físico. Os guerreiros de cerâmica estão em poses diferentes, em pé, ajoelhados, operando veículos e até observando os arredores. Os guerreiros de cerâmica têm expressões faciais muito intrincadas, como se estivessem tentando transmitir suas emoções. Aí dá pra compartilhar, né, no Twitter, dá pra entrar no Discord dos caras. Tá, vamos fechar. Aí aqui, tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui já aparece, ó, pistas desbloqueadas. Olha aí, descobrimos, entendemos sobre os guerreiros de terracota. Olha lá. Aí ele volta, aquela explicação. É algo bem simples, tá? Ó, pelo jeito a gente tem, então, ó, 4, 8, 10. Ah, tá aqui embaixo o 10 aqui, ó. Tô viajando. Então, ó, tem 10 pistas. E ao término dessas 10 pistas, eu acho que a gente vai poder concorrer aí ao esquema que eles estão falando, né? Interessante. Algo bem simples. Deixa eu ver as regras. Tá, nada demais. Lembrando que você tem que estar logado, tá, pessoal? Tem que estar logado. Aí o da muralha a gente não pode entrar ainda, mas daqui 4 dias a gente vai entrar. E aí vai acumulando os pontos. Pistas desbloqueadas. Agora aqui aparece um de 8. Ó, tá vendo aqui em cima, ó? Verdinho. Desbloqueamos uma. Olha lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Ao conseguir 8, né? Assim que ao término de 8 conquistas, a gente já vai ganhar esse prêmio aqui. Tá. Beleza. Ainda tá um pouco obscuro pra mim, mas a gente vai aprendendo junto conforme for surgindo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você ainda não fez o cadastro, vá fazer. E vá fazer também esses Discovery pra você ter uma oportunidade extra de jogar a beta fechada dia 3 de agosto. Tá bom? Beijão no coração. É nóis. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.